A Selena Gomez, uma das pessoas mais famosas do planeta, ela lançou um documentário Minha Mente e Eu. Recentemente, agora na Apple TV, eu recebi algumas dúvidas e algumas sugestões para eu comentar isso. Eu confesso que eu nunca vi nada nem parecido com isso falando sobre saúde mental. Enfim, algo que me deixou surpreso e nesse vídeo eu vou comentar de forma detalhada qual é o diagnóstico dela. Será que é ansiedade? Será que é pânico? Será que é estresse? Será que é depressão? Será que é TDAH? Será que não é nada? Será que é burnout? E o que isso muda para você? Para você que está sofrendo com um quadro depressivo, com um quadro ansioso ou você que está querendo ajudar alguém que sofre com essas doenças. Como você pode usar isso para fazer diferença na sua vida? Então, se você quer saber sobre o diagnóstico da Selena Gomez e sobre o que isso muda para você, assista esse vídeo aqui até o final no canal Saúde da Mente. Bom, então como eu falei, meu nome é Marco Antônio Abud, para quem não me conhece, eu sou médico psiquiatra clínico, sou aqui formado pela Universidade de São Paulo, atendo na prática, no consultório e sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. e eu vou falar sobre esse documentário e em nenhum vídeo é possível qualquer médico que faça algo minimamente respeitável dar um diagnóstico definitivo de alguém sem ter examinado. Isso é algo antiético, isso é algo que não é possível. Mas esse documentário, na verdade, assim, existem poucas dúvidas. Então, assim, é algo que eu vou ter muitas ferramentas para falar assim, olha, não tem outra possibilidade de diagnóstico senão essa. E isso porque está escrito, está, digamos, de forma muito descarada isso. E o que isso quer dizer para a vida da Selena Gomez, que resolveu se expor assim, para a vida das pessoas que podem ter qualquer quadro de saúde mental, que isso muda para você, tá? Então, nesse vídeo eu vou falar coisas que provavelmente você não vai concordar, vou falar coisas que provavelmente outros médicos ou outras pessoas de qualquer área, psicólogos, enfim, filósofos, neurocientistas vão poder discordar. E eu já falo assim que sim, provavelmente sim, por quê? Porque muito provavelmente eles não têm ideia do que fazer com isso, não que eu seja melhor ou pior, porque de fato é algo que não é da competência dessas pessoas. E eu já coloco aqui o desafio de qualquer pessoa que duvidar, mas se você quiser ver outro médico falando de algo que não tem a ver ou contrariando, eu estou aqui disposto a fazer uma live para poder, que a gente possa esclarecer uma live para provar que assim, não tem outra possibilidade sobre isso, tá? Então vamos lá, ó. Antes disso, então antes da gente começar, eu vou fazer como eu faço com qualquer outro paciente, claro que ela não é minha paciente, mas eu vou fazer uma análise de uma linha da vida dela até começar o documentário. Isso, então eu vou colocar aqui exatamente como eu faria com qualquer outro paciente. Quem me acompanha aqui no canal pode ver que tem algumas lives que eu falo, obviamente eu nunca trago pacientes que a história é totalmente real, nunca. Por quê? Porque existe um conceito na medicina que é o sigilo médico, que é o conceito mais valioso que existe. E a gente nunca vai quebrar isso, nunca vou nem para os meus pacientes, nem para os alunos dos treinamentos, para mentes depressivas, mentes ansiosas, do sono pleno, não, de forma nenhuma. Mas eu uso alguns detalhes e mudo algumas coisas. Aqui não, aqui eu vou fazer com base nos dados que eu tenho sobre a Selena Gomez. E da onde que eu tirei isso? Eu tirei da Wikipedia, eu tirei esses dados do US News e da People Magazine, baseado no que está escrito sobre em qual momento da vida esse documentário ocorreu. E aí a gente vai ter uma análise bastante assim, vamos dizer, global da vida da Selena Gomez. Então aqui eu coloquei Selena Mari Gomez, 30 anos, tem 30 anos nesse vídeo, e ela é solteira até onde eu consegui ver, 30 anos. Então ela é 9 anos mais nova do que eu nesse momento, tenho 39. E a profissão que está cantora, atriz, compositora, empresária, produtora, estilista, dubladora. Isso é bastante coisa. E até onde eu vi, ela é a quinta pessoa com mais seguidores no Instagram do mundo. E eu não sabia disso, acabei de pesquisar. Primeiro, o Cristiano Ronaldo, nesse momento, o Cristiano Ronaldo eu conheço. A Selena Gomez, eu já ouvi falar, eu acho que todo mundo já ouviu falar, mas eu não fazia ideia de quem era até ver, até fazer essa pesquisa e ver esse documentário. Nesse momento ela está com 357 milhões de seguidores no Instagram. Isso é mais do que a população brasileira. Então tem mais seguidores, mais pessoas que seguem ela do que existem de brasileiros no mundo. E isso quer dizer que é melhor ou pior do que alguém? Não, mas quer dizer que é uma pessoa que é extremamente relevante no planeta Terra. Eu não fazia ideia de quem era e eu não fazia ideia nem de qual que era, enfim, o ramo artístico dela. Mas eu já tinha ouvido falar, né? Eu tinha ouvido falar basicamente porque o meu filho, meu filho agora está com 17 anos, vai fazer 18 anos, o que é uma coisa assustadora da passagem de tempo. Mas ele gostava muito quando ele era criança. Hoje ele não gosta mais, provavelmente ele vai ficar bravo comigo. Se eu falar isso. Mas ele era muito fã do Justin Bieber, que eu obviamente tive que ouvir as músicas. Meu filho adorava. E aparentemente, acho que isso todo mundo sabe ali, eu não fazia ideia, mas também soube que ela e ele tiveram algum tipo de relacionamento, enfim. E obviamente eu sabia disso. Mas vamos entender de uma forma simples o que aconteceu, como é que era a vida da Selena até esse documentário. Vamos lá. Então aqui, ela nasceu em 92. Então a gente vai vendo que a gente vai ficando velho. Nasceu em 92. Pelo que eu vi nessa minha pesquisa, a mãe dela teve ela com 16 anos. A mãe dela é uma atriz de teatro aposentada. E aí aos 9 anos ela fez uma série de TV, que aparentemente não foi muito bem sucedida. E aí ela fez algumas participações e tal. Até que em 2006 ela fez uma série lá na Disney Channel. E aí ela foi escalada para fazer essa série que eu já ouviu falar. Todo mundo acho que já ouviu dessa Hannah Montana. Que eu ouvi falar. Por quê? Porque meu filho gostava de ver o Disney Channel. E aí toda hora tinha propaganda disso lá. Ele não via mais. Uma prima minha adorava a Hannah Montana. E ele brigava com ela. Por quê? Porque ela não gostava e ela gostava. Tinha mochila. Aí eu tive que comprar presente. Era da Hannah Montana. Então assim, todo mundo falava dessa Hannah Montana. E eu não sabia, mas ela foi uma participante da Hannah Montana. Então assim, acho que poucas pessoas não ouviram falar. Então é uma das coisas mais famosas que tinha nessa época. Mesmo quem não fazia ideia, alguma coisa tinha. De comprar um mochilho da Hannah Montana para dar de presente. E ela era uma personagem. Ok. 14 anos então. Aí ela, com 17 anos, ela foi migrar para a carreira artística. E aí eu descobri que todos fizeram isso. Então tinha a própria Hannah Montana. Que, enfim, eu demorei, mas eu sabia já que era Miley Cyrus. Fiquei sabendo de algum motivo depois. Que fez isso e outras pessoas. Então ela foi para a mesma linha. E ok, né? Acho que ali. E ela tinha essa produtora. Ela foi na mesma produtora deles. Pelo que eu vi, eu não entendo muito. E fez alguns álbuns junto com essa banda chamada The Scene. Que eu não faço ideia de quem seja, tá? E aí eles lançaram três álbuns. Aparentemente foi mais ou menos. E aí ela resolveu fazer a carreira solo. E pelo que eu vi, parece que ela meio que falou. Sou eu aqui. Tchau. E abriu. Ou uma produtora dela mesma. Enfim. E fez o primeiro álbum solo. Aparentemente ela estava certa. Porque foi extremamente melhor recepcionado. E vendeu muito mais do que seria, do que ela fazia com as questões aí dessa The Scene. Ficou, enfim, posições bastante altas na Billboard. Que eu também não sou especialista nisso. Mas, enfim, é uma coisa relevante da indústria de música. Perfeito. E aí isso com 21 anos, em 2013. Em 2014, ela foi internada numa Rehab. Rehab é um termo muito falado, né? Em inglês, vários artistas vão para Rehab. Aí em Winehouse tem uma música, né? Don't Try Too Many Go To Rehab. Rehab seria um centro de dependência química. Então, é uma clínica para dependentes químicos de substâncias, de álcool e drogas. Então, ela teve uma internação nessa Rehab. Isso é, enfim, vários artistas têm. Isso é uma coisa que não chama atenção. E aí ela teve aí com 22 anos. Ok. E aí, em 2015, teoricamente com 23 anos, ela teve o diagnóstico de lúpus. Lupus. Lupus eritematoso sisteme. É uma doença imunológica, uma doença autoimune. E eu não sou especialista em lúpus. Por quê? Porque eu sou psiquiatra. E cada um no seu quadrado. Eu gosto muito dessa frase, porque é impossível um médico de mínima qualidade ser especialista em várias áreas hoje em dia, mas assim, lúpus. Eu fiz minha formação no HC, então até o quinto e sexto ano, que são os internatos da faculdade de medicina, a gente faz estágios lá. E assim, todo mundo, não é assim, mas assim, muita gente tinha lúpus. Quando a gente começa a passar, a gente tem a ideia de que lúpus até ali é algo que aparentemente é uma doença muito prevalente. Só que não, é uma doença rara. Porque lá, obviamente, o Hospital das Clínicas é um hospital referência para todos os casos complexos que ocorrem no Brasil e na América Latina. Então, parecia que tinha muitos casos de lúpus lá. Mas é uma doença rara. É uma doença autoimune, que não tem cura. É uma doença que vem em várias ondas e pode acometer várias partes do corpo. Ela pode causar alterações na pele, pode causar alterações nos rins, alterações no cérebro. E ela pode causar alterações psiquiátricas. Então, na minha residência, também fiz lá. Então, isso quando eu já tinha me formado em medicina, como médico. E eu estava me especializando na psiquiatria. São três anos de residência. Nós éramos muito chamados na enfermaria da reumatologia para avaliar pacientes que tinham lúpus e quadros psiquiátricos. Para a gente poder ver se eles poderiam ter um quadro que é uma psicose lúpica. Um quadro neuropsiquiátrico causado por essa doença autoimune. Então, assim, não é uma doença simples, não é comum. É uma doença que, em geral, não tem cura, que a pessoa vai ter que ter esse acompanhamento. E em muitos momentos da vida, ela vai ter que tomar uma série de medicações. E as medicações, também não é a minha especialidade, mas são medicações com efeitos colaterais muito ruins. Uma delas envolve o uso de corticoides durante bastante tempo em altas doses. E corticoides, mais do que 40 miligramas de predigenisona por um tempo prolongado, eles estão associados também a quadros de depressão, de ansiedade e de psicose. Que a gente vai ver o que é isso. Então, assim, realmente lúpus é uma doença que parece, eu falei tudo isso, mas é uma doença que as pessoas vivem com isso. Tem vários pacientes que têm lúpus e que vivem, que são extremamente produtivos. Mas não é uma doença, é para amadores. E aí, nesse mesmo ano, pelo que eu vi, ela lançou um outro single que fez 179 mil vendas em uma semana. E parece que isso foi algum recorde X. Então, enfim, basicamente ela tinha lúpus e ela conseguiu, continuava sendo muito produtiva. Bom, então vamos lá. E aí, em 2016, depois disso, um ano depois, com 24 anos. Então, poxa vida, eu até fiquei impressionado. Por quê? Porque eu, com 24 anos, eu não tinha me formado ainda. Eu me formei com 25 e eu não fazia a menor ideia de como é que o mundo funcionava, mas aparentemente ela estava ali já, tinha um diagnóstico de lúpus e estava na segunda internação na rehab. Teve uma outra internação aí, rehab, pelo que colocaram ali, pelo que eu vi na minha pesquisa. Bom, tudo isso antes do documentário, tá? E aí, ela ali, pouquinho ali antes do documentário, ela tinha feito um transplante de rim. Transplante de rim, poxa vida, por conta do lúpus, né? Provavelmente o lúpus, ele pode causar uma série de alterações no corpo e ele pode diminuir o fluxo renal, causar infarto renal e ela fez um transplante de rim. E aí, depois do transplante, eu também não sou especialista, mas obviamente a pessoa vai ter que tomar imunossupressores para a questão de rejeição, enfim, isso faz com que a pessoa tenha que tomar uma série de remédios para evitar isso. Então, além dos remédios do lúpus, provavelmente ela estaria tomando uma série de imunossupressores. E o que que, por que que isso é relevante? Eu vou explicar para vocês depois. Mas aí, começamos o documentário, então vamos lá. Então, até então, isso daqui é um briefing, né? Da vida da Selena Gomez de forma extremamente resumida, né? E eu não coloquei do Justin Bieber, mas tem aí do Justin Bieber, muito provavelmente. E aí, então, eu vou colocar aqui a primeira cena que eu vou mostrar para vocês. É uma cena aqui aos 16 minutos. Rapidamente começa logo depois que ela fez essa cirurgia renal. e ela fazendo, apresentando e com uma energia brutal, muitos shows e também às vezes se criticando e às vezes, enfim, tendo uma série de questões ali, de estresse, de briga, de autocobrança. Mas, para mim, fica interessante aqui aos 16 minutos. Dá uma olhada. Então, vamos lá. Ok, né? Então, o que que aconteceu? Ela estava no meio do show tocando, né? Uma música no piano e ela parou. Parou de tocar no meio do show. Não sabia disso, mas, enfim, isso ocorreu. E aí, em sequência, tem algumas entrevistas das amigas dela dizendo o que aconteceu. Ela foi para o hospital, ela cancelou essa turnê. Então, depois de 55 performances, eu vou passar um pouquinho para a gente ver rapidamente esse depoimento aqui da amiga dela dizendo o que aconteceu. Então, perfeito. Então, o que que a gente viu nessa amiga, né? Essa amiga falou aí, ela provavelmente não tem nenhuma área da saúde, mas ela falou que ela ouvia a voz, que a Selena falou, não entendo o que ocorre na minha cabeça, que a Selena Gomez disse para ela que ela ouvia vozes. E a opinião desta amiga dela, que provavelmente não é da área médica, é que ela tinha tido um surto psicótico. Então, aí, realmente não sei o que ela quer dizer com isso. Mas, será? Enfim, parecia que ela estava com a mente muito confusa, ouvia a voz e talvez uma psicose. Mas, até aí, pessoas que não são da área médica, que não são da área de saúde mental, elas vão poder falar. E aí, a gente não deve levar muito a sério, viu? Porque é uma questão popular e as pessoas usam termos ali ao léu, né? Mas, vamos ver o que a gente consegue ver depois. Agora, é... Agora, vem para a minha área, né? Então, vamos resumir, ó. Ela estava lá no meio da turnê, estava lá no piano e ela parou no meio. Cancelou uma turnê. Ela tinha feito 55 apresentações antes. E aí, provavelmente, deve ter dado um trabalhão para cancelar, enfim, para pagar de volta. E ela foi internada no hospital clínico, pelo que esse pessoal falou aí, devido a uma baixa contagem de leucócitos. O que é isso? Basicamente, isso é esperado tanto pelo próprio lúpus, quanto por remédios imunossupressores que ela deveria estar tomando. E isso é algo grave, tem que realmente ir para o... Tem que ser visto. Isso pode levar a uma série de problemas, principalmente a infecções gravíssimas. E uma infecção grave justifica ela ter parado de tocar ali? Ou, enfim, justifica isso? Claro que justifica, né? Aliás, justifica nem ter começado, né? Enfim, é algo que é bastante grave. Só que aí, o que eles colocaram aqui? Isso aqui foi interessantíssimo. E isso é uma coisa que talvez só o psiquiatra acho que sabe. Por quê? Porque é da minha área. Não é que eu seja melhor ou não. Isso a gente é treinado para fazer. Então, assim, a pessoa está lá e ela começou a ter um surto e arrancou o soro. O que é isso? Ela ficou agitada. Então, isso aqui é interessantíssimo, tá? Pessoas que têm quadros infecciosos ou quadros metabólicos ruins, ou seja, pessoa que tem infecção, que tem alterações de sódio, alterações de potássio muito importantes, ou qualquer quadro clínico muito grave, elas têm um desligamento da parte pré-frontal do cérebro. Por quê? Porque essa parte consome muita energia e a energia tem que dar para as funções vitais da pessoa. Então, a pessoa fica confusa. Isso é muito mais comum em idosos. O meu avô, ele foi internado por pneumonia, uma vez, antes de ele falecer, e ele tinha uma pneumonia grave. Ele teve um quadro em quê? Em que ele estava chamando o meu tio, o filho dele, como o irmão dele, e ele estava falando como se ele estivesse na loja que ele tinha há 20 anos atrás. E ele ficava, às vezes, agressivo, às vezes, pegava a pessoa. Isso não é psiquiátrico. Isso não é psiquiátrico. Isso aí é uma coisa, assim, se o médico chama alguém da psiquiatria para ver isso, teoricamente, ele tem que tomar uma bronca. Por quê? Porque se você coloca isso em uma prova de residência, você é reprovado. Isso é um quadro causado pela própria infecção. O que vai melhorar isso? Vai ser você tratar a parte clínica. E isso tem sinais que nós conseguimos ver. A pessoa fica confusa, ela troca onde é. E nos idosos, isso é mais comum, porque tem uma reserva cerebral menor do que outras pessoas. Mas isso seria a primeira hipótese do que está acontecendo com ela. Seria esse quadro, a gente chama de delírio 1. E o nome não ajuda em nada. Por quê? Porque são nomes confusos. E isso é diferente de delírio. Delírio 1, que é de sair dos trilhos. E é esse quadro. Isso não é um quadro psiquiátrico. Isso é, a pessoa está confusa porque ela tem febre, porque ela está com o sódio alterado, porque ela está com o potássio alterado. Ela pode estar com uma infecção urinária. Ela pode ter uma alteração de tiroides. Ela pode ter uma alteração de diabetes gravíssima. Esse quadro, ele é um quadro grave. Quando a pessoa tem isso, ela tem 85% de mortalidade nas próximas semanas, se isso não for tratado. Eu voltei essa história, aconteceu com o meu avô isso. E eu estava nesse hospital, um hospital muito ruim no Rio de Janeiro, e eu já era psiquiatra. E quando ocorreu isso com o meu avô, eu vi o médico dizendo para mim, ele não sabia que eu era médico, que eles iam pedir para o psiquiatra dar uma olhada, porque provavelmente a parte psiquiátrica, enfim, ele estava um pouco estressado, né? E aí, nesse momento, claro que deu vontade de bater nesse médico. E por quê? Porque isso é um erro médico. E isso basicamente falou que eles não tinham a menor ideia de como tratar o meu avô, e que o meu avô tinha seríssimos riscos de morrer nos próximos dias. Enfim, foi ou conto essa história, enfim, o que foi que acabou acontecendo. Então, mas basicamente assim, isso só para deixar claro, isso não faz ninguém ir para um hospital psiquiátrico. Não faz. Faz se for um serviço muito ruim. Só que, obviamente, não é esse o caso, né? Vamos esperar que a Selena Gomez foi para um hospital muito ruim, mas tem que ser muito ruim. Muito ruim mesmo. E porque qualquer hospital minimamente aceitável, e com certeza os melhores hospitais que ela deve estar passando nesse momento, eles não fariam isso. Então, isso não bate. Não tem como, isso é assim, não há dúvida. Então, aí sobram outras questões. Bom, se não era um delírio, porque delírio não vai para o hospital psiquiátrico. Não vai, não tem como. Ele pode até chamar o psiquiátrico, olha, vamos dar algum remédio para acalmar, mas assim, não se faz isso. Qual seria a outra hipótese? Ela pode ter um quadro de psicose por lúpus. Psicose por lúpus é um quadro que pode ser bastante grave. Isso até justificaria ela ir até um serviço psiquiátrico. Ou ela pode ter algum outro tipo de quadro que é mais difícil manejar. Então, aqui para a gente poder ver o que a gente sabe até agora, eu sei que tudo isso é uma coisa muito médica, vocês não precisam saber porque é coisa de psiquiatra, mas aqui é uma coisa que não abriu a dúvida para a gente. E eles falaram que ela tinha um surto psicótico. Bom, psicose tem um filme, enfim, e ao longo da história da humanidade, da medicina, mudou de significado diversas vezes. Então, assim, psicose pode querer dizer qualquer coisa. Hoje em dia, esse nome quer dizer uma coisa só, tá? E esses nomes estão sendo meio que saindo. Por quê? Porque são nomes que não queriam dizer muita coisa. E todo nome, isso é importantíssimo para qualquer área da medicina, tá? Todo nome, todo diagnóstico, esses nomes que a gente inventa difíceis, eles têm que ter alguma importância para o tratamento. Eles têm que mudar o tratamento. Se não, são nomes inúteis, tá? Todo nome é inventado por médicos. Eles mudam. E se um nome que qualquer médico te der, qualquer diagnóstico, isso não implicar um tratamento, isso é inútil. É inútil. Porque senão a gente fica inventando um monte de nome por aí. E isso basicamente não quer dizer nada, tá? E isso aqui é extremamente importante. Todo diagnóstico médico, todo diagnóstico psiquiátrico, que basicamente já está no mesmo escopo, eles nunca têm a ver com o que a pessoa é. De forma nenhuma. Então, se você tem diabetes, você tem um quadro de, por exemplo, lúpus, se você tem um quadro de, enfim, um AVC, se você tem qualquer outro quadro, você tem uma pinta na pele, né? Você tem uma alergia. Obviamente, você não é uma pessoa que pode se definir como alérgica. Eu tenho hipotireoidismo, doença de Hashimoto, como uma grande parte das pessoas tem. Toma um remédio aí de manhã, o que é algo que normalmente eu nem penso, que eu tomo, eu até esqueço, que eu tomo, eu tomo automaticamente. Eu não me defino quando alguém fala, opa, tudo bem? Quem é você? Eu sou uma pessoa hipotireoidera. Não faz sentido isso, né? Então, o diagnóstico nunca define em ninguém. Diagnóstico é um nome que nós inventamos para poder ter um padrão de sintomas e mudar a conduta. E hoje, só tem um significado de psicose, que simplificadamente é esse. Então, psicose, hoje, tem a ver com comportamentos que são agitação, desorganização, alucinações e comportamentos delirantes. Aí não é delirium, é delirio, que normalmente tem a ver com questões paranoides, né? Estão me perseguindo, o mundo está sendo ameaçador. Então, é delirio, alucinação, desorganização de raciocínio e agitação física, que às vezes pode fazer com que a pessoa seja até agressiva com ela mesma e com os outros, mas desorganizadamente. Isso, este termo hoje, e assim, quem falar outra coisa sobre isso, peça, por favor, para fazer uma live comigo, tá? Porque já teve vários tipos de significado. Hoje, só isso, tá? Isso é causado de uma forma simplificadamente por uma intoxicação cerebral, por dopamina. Como assim, doutor Marco? Isso é uma super simplificação, tá? Provavelmente tem mais coisa que causa isso. Nós não conhecemos totalmente a, digamos, a alteração cerebral. Mas isso, nós sabemos que existe um excesso de dopamina numa área mesolímbica, num receptor chamado D2. Doutor Marco, o que é isso? Dopamina não tem a ver com a motivação? Não só, assim como a serotonina também não. Quem viu o meu vídeo, né? Sobre dopamina e sobre serotonina sabe, e eu sei que isso, basicamente, ninguém nunca te falou, mas provavelmente as pessoas que te falaram, elas não fazem ideia, elas não são psiquiatras, elas não são psicólogos, e basicamente, se elas são, elas não tratam na prática. Por quê? Porque, basicamente, a dopamina, ela é uma substância que vai ajudar a gente a ter fogo, concentração, motivação, quando ela está no circuito mesocortical, no córtex pré-frontal, num receptor D1, e mesmo assim ainda é uma simplificação. Mas aqui tem uma intoxicação no circuito mesolímbico. Você precisa decorar isso? Não, você não precisa. Mas, assim, basicamente, o nosso cérebro, ele é um circuito elétrico. As substâncias químicas, elas servem para fazer o neurônio se comunicar. E, dependendo da área, ela pode fazer bem e pode fazer mal. Excesso de dopamina no circuito mesolímbico, é isso, isso que a pessoa tem quando ela tem, por exemplo, uma intoxicação por cocaína, por crack, por MDMA, ou por bupropiona, por venvance. Então, todas essas substâncias, elas vão aumentar isso. E, se você, enfim, se a dopamina fosse sempre bom, pessoas que usam crack e cocaína, elas seriam pessoas que continuam sendo muito produtivas e não teriam problema nenhum na vida delas, né? O que a gente sabe que não é. Então, a intoxicação cerebral por dopamina, isso é uma simplificação, mas com certeza esse mecanismo está envolvido, leva a um desligamento pré-frontal e a sua concentração piora. Então, pouca dopamina, pouca motivação, pouca concentração, excesso de dopamina, você vai ter agitação e você vai acabar com a sua concentração de forma definitiva. Então, o excesso de dopamina causa prejuízos na sua memória e na sua concentração irreversíveis. Você tem um prejuízo, depois que cai, além de um crash, se você vai tendo isso repetidamente, você fica com um dano cerebral permanente, um quadro demencial. e isso é uma das questões que ocorrem com pessoas que usam, por exemplo, essas substâncias. Mas algumas pessoas vão ter isso por N motivos. Mas psicose é o quê? Intoxicação por dopamina e tem que fazer passar rápido. Por quê? Porque senão você está fritando o cérebro da pessoa e ela vai ter prejuízos de memória, de concentração irreversíveis. E eu sei que isso nunca, ninguém te falou dessa forma e eu estou simplificando de forma extremamente, digamos, didática, mas, como eu falei, se você tiver dúvida, algum médico falar outra coisa, pede para ele fazer uma live comigo. Então, assim, psicose é uma queima neuronal irreversível. Não há nada ou nenhum outro tipo de quadro, tirando um AVC brutal, que faça você queimar neurônio como você queima quando você está nesse quadro. Então, psicose é quanto mais tempo a pessoa ficar neste quadro, mais ela vai ter uma queima neuronal irreversível. Isso é entre aspas. E ela vai ter prejuízos do quê? De memória, de concentração, de inteligência e de execução. Ela vai ficar com dificuldade em fazer qualquer coisa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer passar rápido. É uma emergência médica, psiquiátrica. Então, psiquiatria, é uma medicina. É, por quê? Porque senão a gente está fritando o cérebro desta pessoa, tá? Esses quadros são muito graves, muito raros. Todo quadro psiquiátrico, depressão, ansiedade, TDAH, eles vão gerar problemas de memória e de concentração. E que são problemas reais. E esses problemas são reversíveis. Nenhum problema de quadros depressivos, ansiosos, de TDAH, enfim, qualquer outro subtipo de doença que você possa pensar em termos de saúde mental chega perto disso, tá? E por quê? Porque isso é uma emergência. É muito, muito mais grave, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, tem, coloquei aqui uma das, das, de alguns estudos mostrando algumas áreas, por exemplo, depois de um episódio psicótico, que elas ficam com lesões cerebrais, tá? Isso é visto em ressonância magnética funcional, não é algo que você consegue ver numa ressonância normal, mas você vê na pessoa. Isso é bastante, digamos, vamos dizer assim, não há dúvida nisso, tá? Isso não é uma polêmica. Isso é por isso que a gente tem que tratar, né? Então, psicose é uma emergência psiquiátrica médica e isso tem que ser tratado com o quê? Bloquear a dopamina no receptor D2, que é esse receptor que está sendo colocado. Por qual motivo? Para nós preservarmos o cérebro da pessoa e fazermos com que ela seja uma pessoa produtiva e que ela tenha uma vida comum, escolher a vida que ela quer ter, né? Senão ela vai ter um quadro muito próximo de uma demência. Então, basicamente, ela, nesse momento, o que eu posso tirar de conclusão no documentário? Que ela tem lúpus que afeta todas essas áreas, então é um quadro difícil. Ela estava tomando medicações pós-transplante, que não tem como não tomar. E ela tem um quadro de psicose que poderia ser várias coisas. O que poderia ser? Poderia ser, olha lá, então a psicose, ela pode ser delírio, ou seja, pode ser um quadro simplesmente clínico. Pode ser uma infecção, pode ser que potássio, isso porque a insuficiência renal causa um aumento de potássio, o sódio tivesse alterado. E se você for ler na internet, não é onde a gente fala isso. Ah, mas isso aqui foi do sódio, isso aqui é um quadro meramente clínico. E poderia ser, não tem, ela poderia falar isso. É que não é. Por quê? Porque ela foi para o hospital psiquiátrico. Mas poderia também ser uma psicose causada pelas medicações que ela estava tomando, né? Os imunossupressores, principalmente o corticórdio, mas tem outros remédios que causam psicose. Poderia ser, não teria como saber. E pode ser uma psicose causada pelo lúpus, tudo isso poderia ser. E isso é o papel do psiquiatra, falar. Isso é o que, para o que nós somos treinados, e isso é um caso extremamente grave, isso é uma emergência psiquiátrica, emergência médica. Mas também poderia ser um quadro de um surto psicótico primário que não teria basicamente outras questões que causam isso, além de uma simplificação, tá? Além de um quadro próximo à esquizofrenia, ou um quadro próximo a uma mania psicótica. Eu, qualquer outro médico, com certeza ia ter muitos motivos para falar que esse troço aqui não é psiquiátrico. E não era a primeira coisa que ia pensar. Não iria pensar nisso. Mas, não há outra explicação além disso, porque ela teve. Então, ela tem alguma dessas coisas. E isso, também, como eu falei, assim, não tem como. ou se ela tem outra coisa, é coisa não explicada pela medicina, tá? E eu estou dizendo isso basicamente porque isso é o que nós atendemos muito lá no HC, é um quadro que precisa de uma equipe muito especializada. Não é algo que ocorre muito, muito de forma comum, né? Então, vamos ver. Então, até agora a gente não sabe. Agora, se ela foi para um hospital psiquiátrico, a gente pode descartar isso aqui. Por quê? Porque não tem como eles terem feito isso. Não faz sentido. Por exemplo, se ela me chamar um psiquiátrico que vai lá e faz um tipo de intervenção. Não tem o menor sentido. Isso não se faz no Heinz, não se faz no Samaritano, não se faz no Cid, no Ibanismo, não se faz em lugar nenhum isso. No hospital minimamente, não no São Luís, enfim, qualquer hospital minimamente respeitável no Brasil, quanto mais hospitais da Selena Gomez. Então, obviamente, isso não era. Não faz sentido. Estamos nisso. Poderia ser. Uma mania psicótica poderia ser um surto esquizofreniforme ou uma psicose lúpica, não dava para saber. Então, vamos lá. Vou pular uma parte aqui, que enfim, uma série de questões ocorrem, mas aí tem uma parte em que ela está no avião indo para algum lugar, tá? Esse documentário não está na ordem de linha rata, provavelmente foi um pouco depois ou não, mas ela estava com a equipe dela aí num jatinho deles, provavelmente indo para algum tipo de entrevista, né? Vamos dar uma olhada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, então aqui ela respondeu a dúvida para a gente, né, ela falou, né, pelo que está escrito aqui, ó, estou aqui, aí ela estava lendo, falou, vou acrescentar umas linhas e que eu tive uma questão emocional e que eu tive um diagnóstico de transtorno bipolar. E aí essa pessoa da equipe dela falou, olha, isso aqui você não precisa falar, você tem 27 anos, e se você falar sobre isso, narrativa vai ficar aqui, e provavelmente ela está certa, então ela falou, não, vou fazer, mas essa pessoa vai querer trabalhar comigo, então também não vou querer trabalhar com isso. E aí quem está olhando pode olhar e falar, ah, isso aqui ela fez de propósito, para, enfim, né, empoderar, fazer que ela é uma vítima, assim. É, assim, eu, atendo clinicamente, eu tenho, assim, uma série de pacientes clínicos de todos os tipos e as pessoas mais ricas, famosas e brilhantes que eu já conheci na minha vida, elas têm o diagnóstico de transtorno bipolar. Eu nunca vi nenhuma delas falar isso publicamente. Por quê? Porque isso é uma questão que acaba e prejudica demais qualquer tipo de marketing, qualquer tipo de patrocínio. Não tem como isso ser vantajoso para ela. Não tem como. Não tem nenhuma vantagem. E eu nunca vou falar, obviamente, sobre os meus pacientes, porque eles são, obviamente, têm sigilo de forma nenhuma. Mas eu não contaria. Por quê? Por quê? Porque tem pacientes que, meu, que é CEO, extremamente brilhante, bem-sucedido, as pessoas vão julgar por isso e vão fazer alguma coisa para tirar a pessoa. Os que são, meu artístico, vão perder contratos de publicidade, tá? Por quê que eu estou dizendo isso? Porque transtorno bipolar, cada um acha que é o que quer, né? Mas transtorno bipolar, ele tem alguns tipos. E esse nome é inventado pela medicina. Ele é inventado pela medicina depois da década de 80. Tem vários subtipos de transtorno bipolar. Existe um subtipo mais grave de todos, que é o quadro, junto com a esquizofrenia, os dois quadros mais graves que a psiquiatria conhece. Que é o transtorno bipolar tipo 1, com episódios de mania psicótica, que cada um vai falar qualquer coisa, mas é um quadro, enfim, um nome ruim, é um nome. E um quadro de esquizofrenia, esquizofrenia, enfim, tem vários subtipos também. Esses dois quadros são os quadros mais graves que a psiquiatria conhece. De um paralelo, assim, extremamente infeliz que eu vou fazer, seria como se fosse ali um câncer em termos de psiquiatria. É o pior possível. Um dos dois piores. Não há como ficar pior do que isso, em termos de risco dessa pessoa ter problemas irreversíveis e pior em termos de tomar remédio. Então, muitas pessoas, elas tomam remédio. Uma grande parte delas toma de forma, enfim, toma desnecessário, toma um remédio que não é bom, que não precisava tomar. E assim, a gente não tem... Por que a gente fala, ah, tem que tomar o resto da vida o remédio? Então, onde que tira isso? Quem tem essa certeza? Médico não é, não é guru, ele não tem bola de cristal. Basicamente, assim, tem somente dois quadros em que, assim, não há dúvida que nós temos que tomar remédio o resto da vida. Os outros, assim, é algo que existe uma certa discussão e tem a ideia de que, olha, seria bom a gente tomar por um certo período para que você possa fazer outras mudanças na sua vida e que você costuma tirar e não há consenso, tá? Exceto para dois quadros. Eles têm dois quadros que não tem como discutir. E esses dois quadros são quadros que 10 em cada 10 psiquiatras concordam. Psiquiatra, olha, é igual o médico, tem uma junta. Por quê? Porque tem coisas que a ciência ainda não sabe e a gente tem opiniões. Então, mesmo para diagnóstico, colocar um paciente falando para 10 médicos, vai ter discordância. Olha, eu acho que isso aqui é mais ansiedade, é mais ali, eu acho que isso aqui a gente trata primeiro, isso ali. Tem um que não tem discordância, que é transtorno bipolar tipo 1 nessa forma. E se o médico, qualquer médico, tiver esse diagnóstico, e no caso dela, se ela teve um quadro de psicose, ela tem transtorno bipolar, não tem como ela ter outro tipo de transtorno bipolar. Ela tem o mais grave possível. Você, caso você ache que tem transtorno bipolar, muito provavelmente você vai ter um tipo que é muito menos grave. Menos grave não quer dizer que é menos sofrido. Por quê? Porque sofrimento a gente não compara. Sofrimento é o maior do mundo para tudo. Menos grave em termos de menos remédio, menos risco de problemas neurológicos irreversíveis. Então, nesse quadro e em quadros de esquizofrenia, nós não tiramos remédio nunca. E se o médico tirar o remédio, ele incorre em erro médico. Ele deve ser processado, ele pode ser, e eu acho que deve ser, tanto eticamente quanto juridicamente, legalmente, para ser preso. Por quê? Porque ele está colocando o paciente, a parte executiva, a parte de capacidade mental do paciente em risco. E a gente deixa essas pessoas com a medicação, e normalmente é muito remédio. E remédios com muitos efeitos colaterais. Então, assim, não dá para ficar pior do que isso em termos de psiquiatria e remédios. Eu não estou dizendo que a gravidade dela se compara com a gravidade de outros quadros. Por quê? Porque estou num quadro muito sofrido. Eu nunca tive isso, nunca tive, provavelmente nunca vou ter, porque isso começa em uma certa idade. E a maioria das pessoas nunca vai ter. Isso não faz dela melhor e nem pior do que a gente. Faz com que ela tenha um quadro que ela vai ter que tomar muito remédio ao longo da vida, e remédios com efeitos colaterais muito difíceis, além do lúpus. Isso tudo além do lúpus. E ela não precisava ter falado, porque se ela falasse que isso é do lúpus, todo mundo ia convencer. Todo mundo não tinha como argumentar, não tem como diferenciar. Então, nesse momento, a gente não tem outra possibilidade, conforme a gente considera que isso é verdade, que ela tenha um transtorno bipolar tipo 1, com episódios de mania psicótica. E a gente, assim, se ela tem isso, e não vejo outra possibilidade, claro, enfim, considerando todos esses relatos, pelo que eu estou vendo, que ela fique sem remédio. E isso não é culpa dela, não faz ela de melhor ou pior. É simplesmente por quê? Porque isso é o melhor que nós temos para preservar a capacidade de memória e de concentração nela. E esse é um dos poucos quadros. Eu não estou dizendo, então, que o seu quadro é mais ou menos. Ah, se a Selena tem tudo isso, toma, não deveria reclamar. Esse pensamento é um pensamento que provavelmente alguma pessoa bem, 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 bem desconhecida está falando, e é um pensamento que muito provavelmente a sua ansiedade, a sua depressão estão colocando na sua vida. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tomar remédio é ruim. Remédio sempre dá efeito colateral. Remédio, ele só deve ser usado necessariamente, e na grande parte das vezes, ele deve ser necessário como um veículo para que você possa ter um alívio de sintomas e fazer mudanças na sua vida que vão fazer com que você não tenha recaídas e você continue tendo uma resiliência. O que é resiliência? Você aguentar umas pancadas que a vida vai dar, vai vir, e todos nós temos isso, para que você possa continuar caminhando rumo ao que você quiser fazer, rumo a construir relacionamentos, enfim, o seu potencial. Então, assim, se você me pergunta, tem que tomar o resto da vida? Olha, tem dois quadros que nós temos certeza. Um deles é esse, que provavelmente ela está demonstrando que ela tem. Tirando isso, não quer dizer que você não está sofrendo. E não quer dizer que você deve parar o seu remédio. E não quer dizer mais nada. Quer dizer o quê? Que isso não te define. Tomar remédio é ruim, mas você não precisa ter vergonha. E pravo, e a ideia não é você brigar contra o remédio, porque isso, teoricamente, o médico deveria ter colocado, e tem muito médico ruim. Além de ter muito médico bom também. E tem muito médico que não faz ideia do que está fazendo. É que esse é o pior que tem. Então, esse é um quadro que não há como tirar, como também em quadros de esquizofrenia. Eu tenho uma tia minha que é esquizofrenia. Esquizofrenia, a diferença é que logo depois da primeira vez que acontece isso, a pessoa já tem um prejuízo de função executiva, de memória, de concentração, de agir sobre o mundo importante. E eu tenho uma tia minha, uma tia minha, a irmã da minha mãe. Ela tem esquizofrenia, desde os 17 anos, e dizem que ela era brilhante. Uma melhor aluna da escola. E aí, hoje em dia, infelizmente, ela não consegue ser independente. Não consegue desde que eu conheço ela. E isso não é culpa dela. Isso também não faz nada. Isso é um quadro que ela tem que tomar, porque senão que acontece de novo isso. Então, não estou dizendo que esse é o quadro da Selena. Ele é o segundo mais grave. Por quê? Porque não acontece na primeira vez. Mas, com certeza, ela teve prejuízos do que ela tinha antes. Mas, esses prejuízos no transtorno bipolar, eles são cumulativos. Ou seja, não prejudica tudo de uma vez. Na esquizofrenia, o prejuízo já é bem mais importante. E essa é a diferença. Os dois quadros são quadros genéticos. Então, assim, você vai me falar, poxa, será que foi a mídia que fez isso? Será que foi a exploração da imagem dela? Será que foi o relacionamento com o Justin Bieber? Olha, eu, ninguém tem bola de cristal para responder nada disso. E tudo isso pode influenciar. Agora, eu posso dizer com absoluta certeza que, nesse caso, não foi. Porque, na medicina, a medicina, o pai da medicina é o Hipócrates, porque foi em 500 anos antes de Cristo, que foi a primeira vez em que alguém achou que poderia diferenciar questões médicas de questões religiosas. Foi a primeira vez na história. Não queria ter acertado muito, mas por isso que ele é o pai da medicina. E aí, ele olhou que tinham pessoas que tinham quadros que ele resolveu chamar de mania. E mania é um nome, então, que vem de Hipócrates desde 500 anos antes de Cristo, que é um quadro que quer dizer loucura, com fúria. E o nome é bom? Não é bom. Eu não acho que deveria ter esse nome, porque é um nome que não significa nada hoje em dia, mas é esse o nome. Por uma questão histórica. E ele viu que tinha essas pessoas. E ele viu que tinha umas outras pessoas que ficavam muito para baixo. E aí, tinha uma teoria de que isso era porque tinha um líquido no corpo das pessoas. E um líquido, um outro nome grego de líquido, é humor. E aí, vem o nome humor. E aí, essa pessoa tinha... Elas estavam acometidas por um excesso de líquido de determinadas características. Então, líquidos que são mais vermelhos causam isso, outros, aquilo. E quando a pessoa estava tomada por um líquido, por uma substância negra, ela tinha um quadro de muita pouca vontade. Ela ficava realmente sem conseguir ver prazer em nada. O radical grego para negro é mela. E um outro nome, né? Humor seria uma coisa, um líquido geral. Mas o nome de um líquido do corpo é a bile. Bile. Bile igual da vesícula. Bilear, daí que vem esse nome. Então, e o radical para bile, em grego é cole. Por isso que você, quando você tira a vesícula, você faz uma colecistectomia. E melancolia vem disso. Tudo isso vem, então, de 500 anos antes de Cristo. E esse quadro, ele teve diversos nomes ao longo da história. Um nome que fica mais prevalente é a psicose maníaco-depressiva. Que existe desde que o mundo é mundo. Desde a época de Hipócrates, desde a época dos Sumérios, dos Egípcios. E desde que o ser humano, ele é ser humano. E esse quadro é o quadro mais genético que nós temos. O meio, ele influencia. Influencia para quê? Para fazer que esse quadro venha antes ou depois. Mas não tem como você ter esse quadro se você não tem uma alta carga genética. É o mais genético que nós conhecemos. E ele tem uma genética que é basicamente muito próxima da esquizofrenia. São vários genes, tá? Hoje em dia não é bem isso, tá, pessoal? Porque eu estou simplificando. Mas vamos dizer assim que a gente conhece uns 13 a 20 genes. Tem que ter a soma deles para que você tenha isso. E aí a questão ambiental vai servir como um gatilho para deflagrar mais cedo ou mais tarde. Em geral, isso aí é de 18 a 25 anos. Mas depois que começa aí, o resto não é mais. E eu não sei se esse foi o primeiro. Mas pela história, provavelmente não foi, né? Por quê? Porque ela tinha duas internações prévias. E talvez tenha sido, talvez não, não sei. Mas não tem como isso causar. Claro que tem como piorar. Sempre tem. Então, pessoas, elas sempre podem piorar ou não. E a maioria dos quadros, eles vão ter uma série de questões. Esse é o mais genético possível. E esse, a gente, é descrito desde a época de Hipócrates. Ele não juntou os dois. Ele não via que era a mesma pessoa que poderia ter. Mas depois, enfim, foi visto. E isso era psicose maníaco depressiva, que é um nome horroroso. E que aí teve um rebranding na década de 18. Entrou bem, não. Estou brincando, mas assim, mudou o nome. Porque, enfim, a gente tinha que dar um nome só, senão ninguém estuda nada. E aí virou transtorno bipolar. E o transtorno bipolar tipo 1, ele pode ter uma mania sem psicose. Uma mania com psicose. Uma mania com psicose, ela é mais grave. Mais grave. Isso quer dizer que a pessoa é incapacitada nem louca. Agora, a pessoa, nos quadros, você chama loucura do que você quiser. E isso não é uma escolha. Isso não é uma escolha. E provavelmente a família dela deve ser muito difícil. Uma família muito briguenta. Uma família muito irritada, impulsiva e muito inteligente. Mas deve ser difícil lidar. Por quê? Porque esses traços, eles são altamente familiares. E a gente tem que preservar o cérebro dessa pessoa. Por quê? Porque essas pessoas, também, esses mesmos genes que regulam se a pessoa vai ter ou não, a gente vai ter um número. São genes, metade deles, que regulam também o nível de QI que a pessoa vai ter. O QI tem uma parte dele que é muito genética. E o QI, enfim, é um instrumento neuropsicológico que define inteligência. Tem vários subtipos de QI. Não é só ele, mas sempre é bom a gente ter um QI bom. Nunca faz mal. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que essas pessoas, elas costumam ter junto um QI extremamente maior do que o resto da população. E isso não é algo que é questionável. Isso também não é uma escolha. E não quer dizer que todo mundo quer gênero e ficar louco. E nem nada. Provavelmente os dois. Por quê? Essas coisas vêm junto na genética. Então, olha que interessante. A gente não tem, então, como duvidar disso. Pelo que ela está contando para a gente. E aí, assim, não estou fechando o diagnóstico, mas, assim, se tudo isso for verdade, não há outra opção. Então, olha só. Então, ela teve uma mania psicótica aqui em 2017. Mania psicótica não é para pequenas pessoas, né? E ela poderia ter falado que isso aqui é do lúpus. E não tinha como ninguém duvidar. Mas ela não falou. Se você for ver no documentário, depois ela fala e, assim, fala ansiedade, depressão, mais. Transfono bipolar. Então, transfono bipolar pode vir com depressão? Não, pode vir. Só que aí a gente não faz esses dois diagnósticos. O que define é esse quadro, que é extremamente grave. E 80% desse quadro vai cair depois para um quadro depressivo, que é muito lento. Uma depressão atípica. Uma depressão com muito sono. Uma depressão com muita lentificação de raciocínio. Uma depressão com muita fome, 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 fome. Uma depressão com muita sensibilidade. A pessoa fica meio chorosa, angustiada, sem graça, dormindo muito. E a depressão vem com uma sensação de chumbo impregnado no seu músculo, no braço e na perna. Que é a chamada paralisia em chumbo. Foi aí que foi descrito. Foi para esses quadros. Esses são os quadros mais descritos que nós temos. E esse quadro precisa de muito remédio. Mas, assim, isso não define ela. Por quê? Porque isso não é quem ela é. Não é. E essas pessoas, elas também vêm junto num pacote. Isso é genético. Elas vêm com uma capacidade de fazer coisas que a maioria das outras pessoas não tem também. E eu acho que vale a pena, eu não acho que vale a pena. E provavelmente nenhuma dessas pessoas acha que vale a pena. É que este quadro, assim como grupos, são quadros ruins. E são quadros que nós temos como tratar. E são quadros que não definem essa pessoa. E são quadros que não tem nenhum tipo de relação com outras habilidades que ela tem. Pelo contrário, provavelmente ela vai ter muito mais habilidade do que eu tenho. Do que, enfim, outras pessoas que não tem isso. E eu não escolheria ter. Não invejo isso. Não deveria invejar. Mas o sofrimento de cada um não é comparável. Mas, em geral, essas pessoas, e meus pacientes, eu vejo isso. E todo psiquiatra que se preze sabe disso. Mas isso não é divulgado. E não mais quer dizer que todo mundo que é inteligente, obviamente, vai ter. Não, mas olha só que interessante isso daqui. Isso daqui eu peguei de um estudo. Então, isso daqui é uma curva de QI. QI é um instrumento. É um instrumento neuropsicológico. Nem psiquiatra não pode aplicar teste. Só um neuropsicólogo. É um teste que tem vários subtestes. Não é uma coisa rápida de fazer. Esses da internet, eu recomendo que vocês não façam. Porque é uma perda de tempo. Mas pode fazer. Se quiser, serve para muita coisa. Mas, assim, tem uma distribuição normal, tá? Então, por exemplo, a gente fala que a pessoa tem uma deficiência intelectual, se ela tem ali, ó, abaixo dos 2%, que normalmente é 70. Mas, assim, esse número vai variar conforme o teste é calibrado, tá? A média sempre é 100. E tem pessoas que são consideradas com uma inteligência muito superior, né? Quando elas estão nos 2% superiores, né? Então, ou seja, essas pessoas são mais inteligentes do que 98% da população. Se pegar 100 pessoas aleatoriamente, você pegar as duas mais inteligentes aqui. Se você fizer esse grupinho, essas pessoas, elas vão ter três vezes mais risco de transtornos de humor do que o resto da população. Quer dizer que é 100%, quer dizer que não, quer dizer que tem uma genética parecida e não vale a pena. Mas quer dizer que, isso é a minha interpretação agora, tu vê, tu, né? Elas estão aí por um motivo, isso é a minha interpretação também. E, muito provavelmente, antes elas faziam coisas horríveis, mas elas, coisas incríveis, mas era horrível. Por quê? Porque depois ela ficava demenciada ou, enfim, tinha uma vida muito curta. A gente tem que preservar essas pessoas, por quê? Porque essas pessoas contribuem muito para a humanidade. E não, mas assim, não vale a pena, viu? Não vale a pena a minha opinião, porque quem viu ali, quem vê ao vivo, quem vê o sofrimento da pessoa, eu nunca ative nessa intensidade. E não dá para escolher ter. Assim, é insuportável, mas ela resolveu falar isso. E eu não estou dizendo que eu tenho certeza, mas assim, isso é o que está dito, eu não tenho outra possibilidade. Pode ser que tudo isso não seja verdade. Mas isso não faz dela menor, isso faz dela incrivelmente maior, na minha opinião. E isso, não tem como você saber, se você não for psiquiatra nem precisa. Mas, assim, foi a primeira vez que eu vi alguém falando disso abertamente. E isso faz com que ela seja muito mais grandiosa, na minha opinião. E eu nunca ouvi nenhuma música dela, mas virei fã, virei fã. Por quê? Porque ela escolheu mostrar isso daqui. Então, aqui, isso aqui é um outro gráfico desse estudo. Claro que 100% sinceramente não vale a pena, tá? Por quê? Porque se não trata, o QI vai caindo e a pessoa fica incapacitada. Então, o QI da população geral seria esse amarelinho. E aqui tem, ó, para transtornos de humor, onde tem a maior, né? O laranja é o diagnóstico fechado, o outro seria uma suspeita diagnóstica. Ele tem maior correlação com o QI. Mas, assim, quadros ansiosos, TDAH e quadros do espectro autista também. Mas, as pessoas têm um superpoder. Então, seria como se elas tivessem uma Ferrari mental, que elas não escolheram ter, que fica, às vezes, sem gasolina. Mas essa Ferrari, ela fica, às vezes, sem freio. E ter uma Ferrari é muito melhor do que não ter. Agora, uma Ferrari sem freio, ela vai explodir. E quem pode não termina a corrida. Por isso que, se você tem, alguém te falou de transtorno bipolar, o pior que pode ser é isso. O pior, a pior questão que pode ser. Não tem outro quadro. Aí, os outros subníveis vão ser muito difíceis de diagnosticar. E nenhum médico vai ter certeza absoluta se você tem ou não. Agora, tem uma única coisa que você precisa saber. E é isso que segue o transtorno bipolar. Exceto para esse quadro, não necessariamente a gente tem certeza que você vai precisar tomar remédio o resto da vida. O que a gente sabe é que você não deve tomar um tipo de remédio. Por quê? Porque se você tomar este tipo de remédio, você vai ter este tipo de reação. Nunca tão grave que nem ela teve. Só que você pode tomar um caminhão de venvância. Se você não tivesse a genética, não tem isso aqui. Não tem como ter. Vai passar mal, mas não tem. Agora, se você tem qualquer subtipo, tem transtornos muito leves, transtorno bipolar, ninguém vai conseguir saber. A única utilidade desse nome é não dê antidepressivo. Essas pessoas não melhoram com o antidepressivo. Elas melhoram, mas depois perde o efeito e vai piorando ao longo do tempo. Então, a questão é antidepressivo e psicoestimulante, que é o que? Ritalina, venvância, conserta, eles vão piorar a longo prazo. Melhor, às vezes não, não, mas a pessoa vai piorando, piorando muito, ficando irritada. E é só isso que importa, porque tirando este quadro, os outros vão ser difíceis de diagnosticar isso aqui. Não tem dúvida. E tirando esse quadro, os outros, o importante é o que você não deve fazer. Agora, se você está tendo essa suspeita, não tire o remédio de uma hora para outra. Isso não te define. Veja o médico, saiba disso. E saiba que essa pior de concentração que você tem, provavelmente, não te define também. E não é pior do que isso que pode ter. E isso é reversível também. E eu sei que é chato, mas tem muito que você pode fazer. E a medicação é uma parte extremamente pequena e, principalmente, a gente tem que saber o que não fazer. E isso tem que ser guiado pelo médico. Agora, isso é uma parte extremamente pequena. O pior possível seria isso. E aqui eu não estou dizendo assim, ah, então se ela está fazendo, eu deveria fazer também. Não, isso é um pensamento que a depressão, a ansiedade coloca na sua cabeça. Não, isso é para que a gente pegar as pessoas que não têm ideia, elas vão falar besteira para você. Mas isso não define quem você é. Pelo contrário, a chance de você ter uma capacidade maior do que elas é maior. Mas não sei que não vale a pena. A gente precisa cuidar. E todo o quadro tem a parte medicamentosa, ela serve para ajudar. Esse daqui não tem como tirar. Porque se tirar, o risco de ter isso é muito alto. E isso não tem dúvida. Todos os outros, isso daqui pode estar certo, pode estar errado. Mas isso aqui não é onde você tem que focar. Você tem que focar, enfim, ter a informação e focar em outros tipos de estratégia, que ela faz também. Mas olha só que interessante. Então, ela teve esse quadro que mais quem maniorou no mundo, tá? E aí depois, isso daqui eu coloquei, mas você deve fazer muito mais coisa do que isso. Eu fui produtora executiva daquela série, Turning Reasons Why, da Netflix, né? Da menina que fala do suicídio. Ela criou uma plataforma de saúde mental, chama Wonder Mind, que eu não conheço, mas eu sabia que é muito boa. Porque essas pessoas, elas são excepcionais. Na minha opinião, são pessoas, isso aqui elas pagam preço, né? Para a humanidade, eu não preciso competir com essas pessoas, não dá. Elas fazem coisas incríveis, mas assim, a gente precisa proteger o cérebro delas. Isso faz com que você que sofra, saiba que isso não é sua culpa. Ela é a primeira pessoa que eu vi expor isso, porque com certeza ela sabia que algum psiquiatra, que nem eu e outras pessoas, iam falar umas besteiras. Aí, por quê? Porque ela tá meio duro. E ela, mas nem aí, por quê? Porque ela fez um negócio que ela não precisa disso, né? Mas, com certeza, as pessoas ainda vão falar. E ela teve aquela Forbes 30 under 30, que é uma questão das 30 pessoas mais influentes, né? Ou mais, sei lá, poderosas abaixo dos 30 anos. E eu não fui, não vou ser, tudo bem, tá? Aqui, olha, interessante. Então, isso é extremamente importante. O diagnóstico mais provável, no caso da Senena, é esse. Mas eu, falando que eu tenho definitivo, não. Mas aqui, não é uma outra possibilidade na medicina, caso tudo isso seja verdade, tá? E eu não acho porque ela não diga isso. Mas isso, na minha opinião, não diminui ela. Na minha opinião, ela tem mostrado isso. Assim, eu sou fã dela, eu não vi nenhuma música, não sei se eu vou ouvir ou não. Mas, assim, eu nunca vi isso. Isso é algo que não define ela. Então, assim, transtorno bipolar, tipo 1, esse quadro não tem como não tomar remédio, tá? Os outros, não há nada definitivo que vai precisar. Mas o sofrimento é muito intenso. Então, o remédio, ele é uma parte, ele pode ser que seja. No caso dela, sempre vai ser, tá? E são remédios chatos, tá? Então, assim, isso não tem dinheiro que faça outro tipo de tratamento. Ah, doutor Marco, mas ela deve ter um negócio lá. Ela não tem não, viu? Por quê? Porque ela depois, aparecendo no documentário, né? Que ela foi, ela, enfim, deu um agradecimento. Enfim, ela foi reconhecida pelo Hospital McLean como a personalidade que mais fez pela saúde mental. Enfim, eu acho que foi mesmo. E o Hospital McLean? O Hospital McLean é o hospital, talvez, um dos dois ou o mais famoso do mundo de psiquiatria. Que é um hospital que ele é um afiliado da Harvard Medical School. E tudo isso que eu tô falando, uma grande parte de quem tá falando foram essas pessoas. E essas pessoas têm um tratamento de intervir em quadros de psicose precoce. E a medicação, então, ela é uma parte, não tem como, tá? Então, e a gente não tem outros. Eles têm lá alguns que a gente não tem aprovados aqui, mas não é que eles são melhores. Todos eles vão causar efeitos colaterais, mas isso não definem. Ela já faz isso, por quê? Porque isso vai preservar a cabeça dela. Não tem como. Então, se eles não estão fazendo isso, e não tem outro tipo de tratamento milagroso que eles têm lá, não. Mas, não é só isso. Um dos pilares para esse quadro, e isso também tá no programa deles, é você ter um padrão de sono extremamente, extremamente assim. O padrão ao sono, ele é extremamente importante. Pra todo mundo, pra quem tem esse quadro, assim, não tem dúvida. Porque se você dorme muito pouco, ou se você inverte, você deflagra esse quadro. E deflagrar esse quadro é bye-bye neurônios, né? Então, uma das coisas é isso. Isso faz parte do tratamento, da terapia para isso. A abstinência de álcool e outras substâncias também faz parte disso. E é chato? Olha, é chato. Quer dizer que é pra sempre? Não, mas assim, tem que ser com muito cuidado. Mas, entender por quê? É que, assim, os outros transatórios do plano, não tem como ser grave desse jeito. Tem treino de detecção de sinais de alerta. Tem treino de terapias para lidar com emoções. E pra você poder diferenciar o que é você e o que é esse quadro. E isso, sim, existem terapias que vão te ajudar nisso. Mas, infelizmente, ela deu a declaração, ela faz DBT, que é um tipo de terapia cognitivo-comportamental, que trabalha com emoções, enfim. É um tipo delas, é um subtipo de terapia cognitivo-comportamental. E ela falou que faz cinco vezes por semana. Perfeito. Isso é incrível pra conseguir lidar e diferenciar isso. Por quê? Porque não é isso o tempo todo. E dá pra diferenciar. Precisa de um treino, meditação. Quem tá no treinamento pra mentes ansiosas, mentes depressivas, e eu peço pra fazer aquele treino de pensamento, situações, emoções, sensações, mas isso ela tá fazendo com a mais absoluta certeza. Por quê? Porque isso é mandatório pra ela conseguir diferenciar o que é o pensamento dela, o que é o pensamento do transtorno bipolar. E ela conseguir o quê? Ficar craque pra poder detectar esses sinais ao longo da vida. E a pessoa consegue viver com isso uma vida muito produtiva. E isso é difícil. É difícil. E os familiares eles não são legais, não são fáceis, os amigos não são também. E aqui no documentário tem uma cena de uma amiga dela que eu tive vontade de esganar essa amiga dela. Mas eu sei que a culpa não é da amiga e vai acontecer isso. Dá uma olhada nisso que a amiga dela falou depois de tudo acontecer. Dá uma olhada. Então vamos ver essa cena. Então aí é um momento que ela tá fazendo uma série de entrevistas e ela tá com uma cara meio triste. Enfim, uma cara de quem não tá feliz. E provavelmente ela não deve estar mesmo. Mas ela tá fazendo. Ela faz um monte de coisa com uma cara de Selena, mas faz. Tá fazendo. Uma coisa importante da gente entender é que as pessoas não gostam de ver ninguém com uma cara assim. E a Selena não reclamou em nenhum momento. Ela fez tudo o que precisava fazer. Provavelmente ela tava com sintomas depressivos ou com efeito colateral da medicação ou os dois. E isso causa depressões bastante anérgicas. Mas ela tava lá. Ela fez. Mas isso incomodou a amiga dela. Essa amiga dela já tinha falado outras coisas, enfim. Mas eu, obrigado, eu tenho muita raiva dessa amiga. E na hora do que eu vi, eu sei que não é culpa dela. A gente, a melhor forma da gente conseguir fazer as pessoas pararem de falar. Ou, de uma forma muito simples, né? Tem um empresário que tem uma frase, né? O empresário que faz um reality show aí. Que ele fala que a melhor forma de fazer as pessoas calarem a boca é a performance. Ele é do ramo empresarial. Mas a melhor forma das pessoas pararem de falar, e elas vão falar, é a gente educar. E principalmente a nossa ação, a gente ir melhorando. Mas elas vão falar. Tá? Olha isso. Então a Selena tinha feito, enfim, uma maratona de entrevistas com uma cara meio assim. Mas fez. E a amiga dela ficou incomodada. Porque as pessoas se incomodam. O cara feia dos outros. E elas vão falar uma coisa porque elas se incomodam. Vamos ver. O cara feia dos outros. O cara feia dos outros. Sim, totalmente. Eu só queria ir. Eu gostaria, mas eu não vou ter um dia para ajustar. Você acha que eu estou comprando sobre meu trabalho? Sim. Você sentiu, você sentiu como você era. Não, não, não. Raquel estava dizendo que eu preciso ter restos. Não, não é uma coisa ruim. 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 Não, não é uma coisa ruim que você disse. Não, não é uma coisa ruim que você disse. Então, eu não estou comprando sobre trabalho. Eu estava literalmente comprando que eu preciso ter mais tempo se eu ficar mais feliz. Você acha que eu estou grata por isso? Não, eu não acho que eu estou grata. Eu só acho que você está tão 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 quanto o pasto. Então, eu estou tentando descobrir o que está acontecendo. Não, não é uma coisa ruim que eu estou grata por mim. Eu não sei. Eu estou apenas acordando. Você ouve me dizer a todos que eu amo London. O que mais você quer de mim? Nada. Eu estou achando que você está bem, porque você não parece feliz. Eu estou divertindo. Eu estou muito feliz que você está divertindo. Eu sou muito fã dela, porque ela provavelmente sabe que ela precisa dormir. E ela precisa dormir um número de horas. E ela falou que eu não vou na festa que a minha queria que ela fosse. Provavelmente a amiga, eu não faço ideia quem seja, mas com certeza ela é uma pessoa muito menos famosa que a Selena. Provavelmente a Selena paga o salário dela de uma forma ou de outra. E deve ser muito bom para ela que ela vá junto nessa festa. Mas ela, a Selena falou, olha, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho gravação em tal dia, tenho que acordar em tal horário e eu preciso dormir. E isso é uma coisa raríssima. Eu tenho muitos pacientes, tem quadros parecidos e são pacientes normalmente muito brilhantes. E é muito difícil isso. Claro que dá raiva dessa amiga. Por quê? Porque, assim, basicamente, quem é essa amiga, né? E ela está incomodada, porque a outra não quer ir. E ela está com uma cara meio assim, tudo bem, não sabemos, porque as pessoas se incomodam com isso. E se você olhar isso, você fala, não, quem é você? Por que você está fazendo isso? Cara, ela é a Selena Gomez. Você é uma pessoa que eu não sei quem é. E você está aí por conta dela e ela está trabalhando. Ela falou que ela quer trabalhar, porque isso vai provavelmente fazer com que você consiga ter o seu salário. E isso vai, de fato, causar um impacto no mundo. Então, se você olhar para isso, é uma raiva absurda. E essa amiga já tinha falado outras coisas de outras pessoas também. Basicamente, as pessoas, elas se incomodam e elas vão dar explicações da cabeça delas. Elas vão ter, né, psicanálise de boteco, né, e achar o motivo. E, assim, a gente não vai mudar isso, porque a forma de mudar é fazer isso que ela fez. Ela fala, olha, eu estou aqui, eu estou fazendo. Não, estou me divertindo, mas também estou ali, esfuziante. E eu preciso dormir. E eu não posso sair, vou beber. E ela até falou, você vai ficar de ressaca uns três dias, mas eu tenho que trabalhar. E ela sabe disso, porque isso é fundamental para manter o humor. Não é fácil, né. Isso, então, eu quero que a mensagem que fique é, eu sou muito fã da Selena Gomez agora, e eu nunca ouvi nenhuma música dela, não sei se eu vou ouvir, mas, assim, incrível isso. Incrível. A coragem, e, assim, ela não está sozinha. Muitas pessoas, pessoas extremamente brilhantes, elas têm quadros assim. E não é uma escolha, não inveja dessas pessoas. E o transtorno bipolar é um quadro muito grave nessas formas. Nas outras formas, ninguém vai conseguir ser definitivamente, fechar definitivamente esse diagnóstico. E não é importante. O importante para as outras formas é, você provavelmente vai ter quadros depressivos mais difíceis de tratar e quadros que não melhoram ou pioram com antidepressivo. Isso é a critério dos médicos. Os médicos, eles não vão saber totalmente, mas tem médicos muito bons. E tem muito que você possa fazer além do remédio. E é muito provável que, se você não tiver esse quadro, você não precise tomar remédio o resto da vida. Mas, o primeiro passo é você não se envergonhar, nem de ter nenhum quadro de saúde mental. Por quê? Porque as pessoas têm, elas não falam. Primeira vez que eu vi isso, primeira vez na humanidade, isso não é fácil ser feito. E ela fez de uma forma bastante arquitetada. Por quê? Porque ela é muito maior do que todo mundo que vai querer falar qualquer coisa. E ela fez de uma forma extremamente sutil e delicada e de muito bom gosto. E ela, não. Hoje em dia, pelo que eu vi nas entrevistas, ela fala, olha, eu tomo remédio. Isso salvou a minha vida. Não tem como não tomar. E eu faço DBT cinco vezes por semana. E, com certeza, além disso, ela tem momentos bons, ruins. Isso não tem nada a ver com quem ela é. Mas, isso não é a maioria das pessoas. Não vai precisar disso. Não vai precisar de remédio o resto da vida. E não vai necessariamente precisar disso tudo. A ideia é, o primeiro passo é você entender que você não precisa ter vergonha. Entender que as pessoas vão falar besteira. E que a gente vai educar, mostra isso para elas. Mas elas também vão continuar falando e isso não diminui você. A ideia é, a ação, aquilo que eu posso fazer em termos de procurar opiniões médicas e em termos do que eu posso fazer para melhorar a minha saúde. Então, nesse caso, esse tipo de clareza que ela demonstrou aqui é muito, muito fundamental. Isso faz parte da terapia para transtorno bipolar. Ela provavelmente tem sintomas ansiosos. Não pode tomar antidepressivo. Ela tem que tratar com técnicas não medicamentosas. Quais? Principalmente as técnicas da terapia cognitivo comportamental específicas para ansiedade. Quais? Os depressivos, eles não melhoram com depressão aí. Então, técnicas de ativação comportamental, de terapia de luz pela manhã. Técnicas de regulação do sono, que com certeza ela mostrou aí que ela sabe fazer. Tem alguns tipos de suplementos. Mas principalmente técnicas anti-iluminação e de ativação comportamental de terapia de luz branca. Elas são bastante eficazes para isso. Então, você, primeiro passo, não tenha vergonha. As pessoas, elas vão falar um monte de besteira como falaram para ela. E isso não, a gente não vai convencer assim. Mostra o vídeo e elas vão continuar falando. Mas saiba que isso não é vergonhoso. E foque naquilo que você pode fazer na ação. Quem é aluno do treinamento para mentes ansiosas e começou agora, eu sei. Você quer passar o sintoma rápido. Sim, eu sei. Foca naquelas estratégias. Isso vai treinando. E com certeza a Celina Gomes fez isso. E ela fez exatamente aquela técnica do mapeamento. Porque isso é fundamental para saber. E conforme a gente vai treinando, esses sintomas, eles vão fazendo uma parte muito pequena da nossa vida. Até eles desaparecerem. No caso dela, não vai desaparecer. Mas, grande maioria dos casos, isso vai. E a forma da gente conseguir fazer é agindo, praticando. E a gente não comprando a ideia de que nós somos menores por sentir qualquer coisa. E remédio é ruim. Dá efeito colateral. Só não é vergonhoso. E a melhor forma de você conseguir tirar. Claro, lindo médico. É, você melhorando. É isso. Compartilha esse vídeo. Ajuda a propagar essa informação. Fiquei muito fã dela. Muito fã mesmo. Não conhecia. E eu não sou fã pela música, mas deve ser muito boa também. Enfim, não sei. Mas, incrível. Incrível, incrível, incrível. E é isso. Estamos juntos. Não estamos sozinhos. Isso não define você. Pelo contrário. Foque naquilo que você pode fazer. E eu vou fazer outros vídeos falando sobre suplementos. Sobre técnicas comportamentais. Técnicas exceto antidepressivo que ajudam nesse tipo de depressão. Um abraço. Até o próximo vídeo. Técnicas exceto antidepressivo que ajudam nesse tipo de depressão 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 Legenda Adriana Zanotto